E eu que vendi o carro e não durou dois minutos na mão do comprador. O bicho já tava dando uma pressão nele já. Bora? Aê, papai. Meu, já vai estrelando a mão sinética até não. O bicho bateu a caranga, papai. Não do meio pro fim, cê passa vergonha. UAU O bicho bateu a caranga, papai.